A espera para o atendimento médico é um martírio para muita gente. Minutos que podem parecer uma eternidade. Mas repare ali no canto. A prateleira guarda a chance de mudar esse cenário. Um convite para algo que ainda não atrai a todos. Uma boa leitura. Falta muito incentivo, principalmente nas escolas. Deveria ter mais palestras para incentivar mais as pessoas. Porque na escola, a maioria das vezes, a gente é forçada a ler um livro que a gente não quer ler. Mas não foi para obrigar ninguém a ler que Itamar tomou a iniciativa. Foi na faculdade que ele viu que poderia plantar uma semente nas pessoas. A maioria dos brasileiros realmente não gosta de ler. Por isso que a ideia foi de colocar os livros em pontos onde as pessoas têm que estar lá esperando para um atendimento. Ali é uma oportunidade de elas poderem estar tendo contato com a leitura, com livros. Ele juntou o útil ao agradável. E hoje vê com orgulho que o projeto Despretencioso já tem mais de 4 mil exemplares no acervo. Há menos de um mês, foi a vez dessa unidade de saúde, na zona sul de Presidente Prudente, receber a mini biblioteca. Esse é o terceiro ponto do projeto instalado aqui na cidade. E ele recebe um nome bem sugestivo. Leitura campeã. A ideia é travar uma batalha do bem e mostrar que ao abrir um livro, você abre a mente para um universo de conhecimento. Todos saem daqui vitoriosos e levam para casa mais um pouquinho de cultura que vai durar para a vida inteira. Já Silmar reconhece que a leitura não é um hábito na vida dela. Mas ao ver os livros e as revistas ao alcance das mãos, percebeu que sempre há tempo para rever os conceitos. Tem que ser válido, né? Porque hoje em dia a meninada não é muito interessada em ler. Então se você não mostra e não põe uma exposição, não faz alguma coisa de diferenciado, então aí é que a molecada não lê mesmo. É muito interessante sim, é muito rico. Então a gente espera expandir. Na medida que a gente for arrecadando mais doações, mais livros, a gente vai aumentar o número de pequenas bibliotecas como esta em postos de saúde, hospitais. É o nosso objetivo, é o nosso ideal.